Londres está enfrentando uma crise econômica e social que vem abalando sua estabilidade nos últimos anos. Com uma economia fortemente dependente do setor financeiro e de serviços, a cidade, que antes se destacava como um dos centros mais dinâmicos da Europa, está lidando com desafios críticos. O aumento no custo de vida, a inflação e o mercado imobiliário em colapso são apenas alguns dos fatores que colocam em risco o futuro da capital inglesa. A pressão sobre o mercado de trabalho também cresceu, especialmente em setores tradicionalmente resilientes. Vamos analisar como Londres chegou a essa situação e o que isso significa para o futuro. Eu sou Gustavo Mieckes Iconesk e você está no Econotalks. Londres está em crise. Após a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brecht, a cidade de Londres passou a enfrentar um período de turbulência econômica. A inflação atingiu 7,9% em 2024, afetando o poder de compra das famílias londrinas. O desemprego, que estava em 4,2%, subiu para 6,1%, impactando principalmente os setores de hospitalidade e serviços financeiros, pilares da economia local. O setor imobiliário, por sua vez, viu uma queda de 5,3% no valor das propriedades residenciais em áreas centrais, enquanto o aumento dos juros tornou os financiamentos bem mais caros. A crise está prejudicando a qualidade de vida da população e criando uma atmosfera de incerteza quanto ao futuro econômico de Londres. A cidade, que sempre foi uma referência global em termos de desenvolvimento e competitividade, está agora perdendo terreno. Nos últimos anos, Londres registrou a saída de grandes corporações financeiras que buscavam outras capitais europeias mais favoráveis, como Frankfurt e Paris. Além disso, a desigualdade na cidade atingiu níveis críticos. Enquanto os 10% mais ricos continuam a acumular riqueza, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza aumentou 8%, refletindo o agravamento da crise habitacional e a escalada dos preços dos serviços básicos. O aumento de 6,7% nos custos de energia e 5,2% no preço dos alimentos em 2024 forçaram milhares de londrinos a apertar seus orçamentos, gerando protestos e debates acolorados sobre o futuro da capital. A indústria de tecnologia, uma das mais importantes em Londres, viu uma retração de 2,1% em 2024, com uma redução no volume de exportações de produtos e serviços digitais para a União Europeia, devido ao aumento de barreiras comerciais pós-brecht. O número de demissões no setor financeiro aumentou 4%, enquanto a concorrência de cidades europeias como a Amsterdã se intensificou. Esse cenário ameaça a competitividade de Londres, como um dos principais hubs financeiros do mundo. A crise se estende também ao mercado de trabalho, com um déficit de mais de 75 mil vagas não preenchidas em setores essenciais, como saúde e tecnologia. A escassez de trabalhadores qualificados, aliada à queda nas exportações e à diminuição dos investimentos internacionais, está prejudicando o crescimento econômico de Londres, que teve uma contração de 0,9% em 2023, com projeções de uma nova queda de 1,1% em 2024. Londres, outrora considerada uma cidade onde era possível fazer fortuna, agora se tornou um dos lugares mais caros para se viver em todo o mundo. Em 2024, o custo médio de moradia aumentou 12%, com aluguéis em áreas centrais, superando 2.500 libras mensais para pequenos apartamentos. O preço dos alimentos subiu 6,5%, enquanto as contas de energia tiveram um aumento de 8,2%, pressionando ainda mais o orçamento das famílias. O transporte público, essencial para a maioria dos londrinos, também ficou mais caro, com o preço médio de um passe mensal ultrapassando os 160 libras. Com esses números, muitos residentes agora lutam para cobrir suas despesas básicas, e a ideia de juntar dinheiro ou prosperar financeiramente em Londres tornou-se cada vez mais inalcançável para a maioria. A cidade, que já foi sinônimo de oportunidades, está cada vez mais inacessível para quem busca uma vida economicamente estável. No entanto, um dos maiores desafios que Londres enfrenta é a crise de imigração, especialmente a chegada de grandes contingentes de imigrantes árabes e muçulmanos nos últimos anos. O aumento dessa população gerou tensões crescentes na cidade, com acusações de que os imigrantes estão invadindo áreas residenciais, tomando empregos de trabalhadores locais e contribuindo para o aumento da violência urbana. Em 2024, os crimes violentos aumentaram em 3,5%, com debates acolorados sobre a integração dessas comunidades. Embora Londres sempre tenha sido uma cidade multicultural, as tensões raciais e sociais atingiram níveis sem precedentes, levando a protestos e até confrontos violentos em muitos bairros. A economia do Reino Unido enfrenta uma série de desafios que impactam diretamente a vida dos consumidores e o mercado imobiliário. Os altos custos de produção agrícola exacerbados pela inflação e por problemas logísticos têm resultado em prateleiras vazias em diversos supermercados, especialmente em Londres. Isso levou algumas redes a impor limites na quantidade de determinados produtos que os consumidores podem levar para casa, criando uma sensação de escassez, que não era comum na cidade. Em paralelo, o setor imobiliário enfrentou uma crise de desocupação no centro de Londres, com cerca de 8,5% dos escritórios vazios, o que é equivalente a 20 milhões de pés quadrados de espaço não utilizado. Esse fenômeno reflete na migração de empresas para espaços mais baratos ou para um modelo de trabalho remoto, o que enfraqueceu o mercado de imóveis comerciais na capital. Além disso, a crise dos aluguéis afeta gravemente a população, com Londres ostentando alguns dos aluguéis mais caros de todo o mundo. O preço médio de um aluguel na cidade subiu para níveis exorbitantes, com muitos londrinos gastando mais de 50% dessa renda mensal apenas para cobrir os custos de moradia. Essas pressões econômicas têm transformado Londres em um local cada vez mais difícil para viver, trabalhar ou mesmo fazer dinheiro, afetando tanto a qualidade de vida quanto o dinamismo econômico da região. Londres está enfrentando dois períodos mais incertos da sua história recente. A cidade, que já foi um símbolo de progresso, agora lida com uma crise estrutural profunda. Sem reformas significativas e uma nova abordagem política, a capital pode ver um declínio prolongado em sua competitividade, o que comprometeria o futuro de milhões de pessoas. Tudo indica que Londres está à beira de um grande colapso iminente. O que você acha? Londres ainda tem chance de reverter essa situação? O que você espera do futuro da capital? Deixe seu comentário abaixo e se inscreva no canal para mais conteúdos. Deixe o like e curtir se esse vídeo fez sentido e agregou algo para você. Na voz de produção, eu, Gustavo Mieckes e Koneski. Até o nosso próximo encontro aqui, no EconoTalks.